Música Me perguntou, Alisão, quem são essas? Minha mulher, meus filhos, minha casa, minha família O batido, lembrei, passei, 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 passei Ele se lança aos pés e exaos, mantendo o ferido Quero ter uma vida na perna, na pintura, na coxa No meio dos negros tem dificuldade pra se levantar Mas nos pede quem é que ele ia deixar E a história que Ezaú vai dizer Fui enganado pelo meu irmão Eu fui louvado pelo meu irmão Eu esperei a morte do meu irmão Eu conquistava E a terra de amor E a cor Eu me abastei Eu abastei a sua cabeça E ninguém vai por eu te esforçar Mas quando Ele se lança aos pés E Ezaú Tu lembra quando eu disse Que eu contivei todo aos pés de Boaz A cabeça de Boaz agora é Nem os pés de Boaz Jacó não tinha ninguém pra repousar A minha conta está o Exaú E pra mim me jogou-se aos pés de Exaú Os pés de Jacó Agora é os pés de Exaú A minha Bíblia sagrada vai dizer Que o Pai de Exaú disse No capítulo 27 Versículo 40 E que na tua espada Liberás ao teu irmão Servirás Acontecerá porém Que quando te libertás Então sacudirás O seu juro O seu O seu O seu Mas quem quer se libertar Vai dizer não Não vou, 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 meus pais serão meus pés, tua vida será minha vida, eu não vou te matar, mas pensar nas tuas feridas, ele é a peça de amor, coloca sobre os seus olhos, beija de amor, Deus vai mudar a vida. Você não vai morrer, você não vai morrer, na tua história, sentimento se precisa, e o certo nada mesmo, eu sei, as famílias que estão aqui que tem dificuldade de conversar com o pai e com a mãe, por causa de feridas atrás, as pessoas que estão aqui que tem dificuldade de conversar com a esposa, com o marido, por causa de problemas que aconteceram lá atrás, Mas hoje Deus sabe, esse é o que eu vou passar, esse é o que eu vou passar, esse é o que eu vou passar, eu vou encontrar isso, o Deus, de fato vai esvaziar-se de si, e enche-se de mim, você, você vai mais o mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sabe que é a minha história, eu sabe quem está conversando com você. Glória a Deus!